Música Fame, fame, fame já? Bom dia pessoal! Ai gente, vou começar o vídeo descabelado assim mesmo que vocês já estão de casa. Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um vlog de rotina. Mas claro que eu não faço um vídeo assim de vocês passando o dia com a gente. Então, eu decidi gravar. A gente acabou de acordar, como vocês podem perceber, não é mesmo? E aí vamos fazer o que a gente sempre faz, que é o quê? Dar comida pra cachorra, que é tomar o nosso cafezinho da manhã. Mijando, né? Quer dizer, eu mijar, né? Tá mijando? Não faz xixi quando acorda não, Bessa? Porque, eita, como fechou na minha cara. Bom, tô aqui na cozinha, minha gente. Já deixei tudo limpinho ontem. Quer dizer, o fogão não, o fogão tá sujo. Mas os pratos já estão limpinhos. Só tem acho que dois copinhos ali. Tudo pronto pra gente fazer o nosso café da manhã. Vem, Daniel! O negócio de carnaval, como vocês podem perceber, a gente não tirou ainda. Por motivos de ir, a gente tá levando a vida. A gente só tá levando a vida e tá tudo certo. Todo dia de manhã, a gente vem pra cá pra cozinha pra fazer o nosso café da manhã. A gente abre a barraca. Abre a barraca aí, Daniel. Enfim, né? Os clientes têm que chegar. Isso, gente. Primeira coisa que a gente... Tem uma encomenda? O que é que vamos ter de café hoje? O de sempre, né? Que a gente tá viciado, minha gente. Eu vou mostrar pra vocês. Não quero aveia, não. Mesma coisa, o sabor. Não quero, não. Que bote. Não quero. Cadê a aveia, rapaz? A gente tá fazendo... A gente tá fazendo... Não, Daniel, vou fazer, né? Vitamina de banana com nescau. Eu acho que a aveia deve estar dentro do armário ali. E aí eu vou mostrar os ingredientes, os pizzetas. E aí eu mexo da vitamina, minha gente. Então é ele que faz. A gente se divide na tarefa de... Um faz a vitamina e o outro assa os pãozinhos. E aí eu assa os pãozinhos. E aí ele bota... Vai, Daniel, eu falei como que tu bota. Uma xícara de leite líquido. Gelo. Que vai ficar geladinho, né, meninas? Aí, bananinhas que já estão bem madurinhas no pontinho. Gostou assim, isso? A cara da Daniela, ele realmente acabou de acordar, minha gente. Chega a tapar tudo. Eita, meu Deus. Eita. E aí ele bota também leite em pó, nescau e um pouquinho desse achocolatado aqui. Achocolatado não. Chocolate em pó 50%. Já eu, o que é que eu faço? A gente gosta muito de comer, ele toma a vitamina com pão assado. Mas a gente teve a brilhante ideia de não pegar a manteiga no mercado. Ah, o que é que a gente vai fazer? Não sei. Porque o pãozinho, ele precisa da manteiguinha passar. Você vai comer o quê? Chocolate também. O que é que quer esse? Tem pão de alho? Tem pão de alho, meninas. Não sabe? Boacha. Pão de alho. Pão de alho? Tem esses pães de alho, ó. Que são recheados com queijo. Já tem alguém aqui, ó. E você já, já vai tosar e tomar banho. Tem aqui também isso aqui que eu gosto muito, ó. Que é aquele waffle. Vou botar pra fora, meninas. Vou tá botando pra fora. Tu vai querer o waffles também? Vou. Tá bom então. Meninas, não coloque açúcar na sua vitamina. Três desse. Um desse. Três desse. E três desse. E você vai ter uma vitamina delicioso. E rende quanto essa poção aí, moço? Dois copos. Mentira, rende mais. Que você toma três copos. Ó, botei os dois waffles. E os pãezinhos aqui, ó. Agora é só deixar aqui até quando Deus quiser. Nossa, que cara de sono. Eu dou valor a quem acorda bonita, viu? Porque eu acordo inchada. Eu acordo dolorida. Meu Deus. E eu acordo descabelado. Descabelado. Eu vou levar chanel. Quando eu digo a gente, é a gente, viu? Muito que bem. Mas eu vou levar chanel pra tomar banho e tosar. Aí depois eu vou no mercado. Eu preciso comprar algumas coisinhas pra gravar vídeos. No mercado, minha gente. Isso mesmo. Vou comprar coisas pra gravar vídeo. Quem tá acompanhando lá no Instagram, tá vendo que eu tô fazendo maquiagens inspiradas em embalagens. Então, eu vou lá ver algumas coisinhas. E é isso. O que a gente for vivendo nesse dia de hoje. Eu vou filmando pra vocês. Dá uma dozinha, minha gente. Quando a gente deixa ela lá no babado, né? No pet shop pra tomar banho. Porque ela fica toda se tremendo. Ela é muito medrosa. E aí ela fica lá e dá uma dor. Parece o primeiro dia de aula das crianças, sabe? Mas tem que levar. Porque ela tá com a unha... Tipo assim, banho eu posso até dar em casa. Mas ela tá com a unha da mãozinha, da patinha dela, muito grande. E ela também tá começando a ficar com o pelo amarelado. E isso eu não consigo resolver em casa, né? Porque eu não tenho os produtos certos. Eu só tenho o shampoozinho de banho mesmo e pronto. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai... Tá atrás de mim por quê? Eu vim abrir a porta da sala, minha gente. O que que acontece? A cachorra se sente livre pra quem sabe cagar lá fora, né, Daniel? Porque ela tem uma mania safada. Lá fora tem um terraço, um lugar lá da churrasqueira. Babadeiro. Vem, Chanel. Vem pra aqui pra fora. Vem mijar aqui fora. Vem, vem. Temos um torresmo aqui. Não é torresmo. O nome disso aqui é o ovo. Isso é coisa chique. Vai vir o quê aqui em cima? Então, temos ricota. Não era isso que eu queria. E tem ovo. Meu Deus, que engenho. Qual ele abrindo? Pão de queijo. Pão de queijo não. Pão de alho. Pra botar o negócio que vem no meio em cima. Porque é muito. Meu Deus. Eu fitei um bife do oião aqui. Daniel não quis um bife do oião. Se não for mexido, ele não come. Se não for mexido, ele não come. Aí eu fiz ele aqui. Eu tô deixando secar um pouquinho. Passei um babadinho aqui em cima. Uma ricota. Que inclusive o Daniel me convenceu. Que a ricota é melhor que requijão. Chandel tá aqui. Mas eu já botei a comida dela. Que ela é safada. Ela fica no pé da gente. E é isso. Agora vamos flopar. E esse momento do café da manhã da gente. É o momento que a gente fala de absolutamente tudo, minha gente. Que delícia. Tira esse momento. E fala de tudo. A gente fala do que sonhou. Esse é o clima que a gente mais passa na cozinha, não é? Na hora do almoço a gente não fica tanto. A gente só almoça e lavra. Na hora do jantar também. A gente às vezes come aqui. Às vezes come na sala. Mas na hora do café é sagrado. Não! Bolinho de chocolate. Solta! E aí a gente fala sobre tudo. Sobre o que sonhou. Sobre o que a gente quer fazer no dia. Ou alguma fofoca. Porque a gente amanhece indo olhar que tem alguma fofoca na internet, né? Mas é isso. A gente não sabia assim, ó. Gente, o tanto que escureceu na Vila dos Chaves agora. Terminamos o nosso café zoco. Recordar é viver do tempo que eu tava fazendo essa sessão de flor. É mentira! Agora vamos lá ver esses pratinhos. Chanel já está alimentada, Chanel. Tá. Ela tá com a coceirinha, minha gente. Mas a cabinei deu o remédio dela. Esse remédio de Chanel aqui é muito engraçado. Porque ele é um remédio que ele tem dois cheiros. Muito, tipo, sabe? Ele é de semente de uva e óleo de salmão. Então ele definitivamente tem muito cheiro de peixe e uva. É estranho. Aí uma capsulazinha assim, estoura ela e dá na boca, sabe? Só o líquidozinho. É muito fedorento. Mas ao mesmo tempo é muito cheiroso. Cada uva. Comeu tudo? Comeu! Muito bem! Já tomou os remédiozinhos dela. Ela é uma senhora muito dedicada a seus remédios. E como hoje tem vídeo pra sair no Instagram, o Daniel vai fazer o quê? Ele vai subir agora pra editar o vídeo. Sério, gente. Olha, escureceu. Vai, tipo, chover muito, 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 muito. Tá dando trovãozão. Tá, enquanto ele vai lá, né? Pra começar a edição dos vídeos. Eu vou tirar a mesinha aqui que eu coloquei. Vou lavar os pratinhos do nosso café. Depois eu vou recolher... Ai, mosca, sai. Odeio mosca, minha gente. Odeio. Eu vou tirar tudo aqui da mesa, recolher, lavar os pratos. E depois eu vou recolher o lixo dos banheiros, porque hoje é dia do caminhão do lixo passar. E a chuvona que tá caindo, minha gente. Um chuvaré. Olha o trovão. Tão escutando os trovões? Pois é. Terminei de lavar os pratos aqui agora. E aí, eu vou só dar uma passadinha de pano na bancada e tal. Porque eu sempre gosto de passar um produtinho assim, ó. Na mesa toda, aqui na bancada e tudo mais. Pra deixar cheiroso e limpinho. E é isso. Aí basicamente depois a gente já termina aí aqui embaixo. Ah, Daniel. A diversão de Daniel hoje é essa chuva, minha gente. Vai editar meu vídeo. Tá chovendo pedra. Tá chovendo e repangavajando. Daniel disse que tava caindo granizo, minha gente. Ele tá tentando catar uma pedra pra mostrar pra vocês. Eu peguei a pedra, só que ela derreveu. Para com isso, tu acaba ficando doente. Doente pela chuva. Se você for... Tá friozinho. Eu fico doente no calor, mas eu não sei não. Foi tabu então. Então vai lá catar as pedrinhas. Eu tenho uma pedrinha. Pegue. Pedra. Ele não consegue pegar. Sai daí, papo. Bom, aí eu já tô aqui em outra função, né? Que é... Eu já lavei o balde aqui que eu boto o lixo. Que nada mais é que uma cesta. Porque eu não comprei um balde até agora. E aí eu tô botando aqui, ó, o saquinho. Para colocarmos nosso lixo do dia a dia. Aqui eu já recolhi todo o lixo. Vou colocar lá fora. Porque o caminhão do lixo vai passar. Tinha esquecido de colocar minhas luvinhas, minha gente. Mas já tô colocando aqui agora. Porque eu vou começar a recolher os lixos dos banheiros. E aqui é o banheiro de baixo e dois de cima, né? Um a gente não usa. São quatro banheiros no total. Mas como um a gente não usa, ele fica sempre organizado. E aí é daqui de baixo. O do meu quarto lá do estúdio. E o do nosso quarto. Aí já peguei aqui as sacolinhas. Essas sacolinhas aqui é aquelas de mercado de verdura. Sempre que eu vou no mercado eu pego, minha gente. Porque ela é perfeita para o meu lixeiro. E não tem mistério, né, Petitas? É só pegar o saquinho, pegar o lixinho, botar o lixinho, tirar o lixinho. E eu vou fazer a mesma coisa em todo. Atrapalhou meus dias, hein? Atrapalhou meus dias. Não tô entendendo nada. Calma, parou de cair as pedrinhas do céu. Eita, glória. Eu já tirei todos os lixos. Já arrumei a cozinha. Aí agora eu tô fazendo o quê? Uma pessoa me deu uma dica. Porque eu falei, né? Ai, nossa, a Chanel tá mijando aqui pela casa toda e tudo mais. A pessoa me deu a dica de colocar vinagre. Onde eu não quero que ela faça xixi. E esse corredor aqui, ó. Que é um corredor que dá acesso pro nosso quarto. E pro meu estúdio. É um lugar que ela tomou, assim, como dela pra mijar, minha gente. Aí ela faz desde ali. Vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo. E quando a gente passa no dia a dia aqui, fica inviável. Porque ela toda hora tá mijando. Aí o quê que eu tô fazendo? Eu tô passando vinagre no chão. Deixando bastante vinagre mesmo. Fica um cheiro de casa temperada. Mas tá funcionando. Porque ela não faz xixi. Agora se o vinagre secar, aí ela não sentir o cheiro, ela vem e faz. Então durante o dia eu venho, dou uma passadinha assim. E como vinagre é um produto baratinho, né? Eu comprei esse aqui. Foi um e pouquinho. Aí eu venho assim no chão, ó. Jogando assim. E pronto. Aí ela não faz xixi aqui. Ela passa direto. E também não agride a pele dela, não. Porque ela não fica aqui. Não é um local que ela fica. Ela só vem pra fazer xixi. Aí eu banho aqui no chão e é isso. Gente, eu preciso. Sabe o que é precisar? Eu preciso levar a chanel pra ir tomar banho. E essa chuvana agora? Quem lembra do perrengue do último vídeo que Daniel passou pra ir levar a chanel pra dar banho? Tava um chuvarel. Mas o lugar que eu quero botar ela pra tomar banho é, tipo assim, Há duas ruas. Três ruas daqui. Então eu acho que eu vou conseguir. Só tô esperando a chuva dar uma humanizada. Aí enquanto isso, vou escovar meus belos dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa. Acabei de sentar aqui na minha penteadeira, minha gente, pra poder dar um jeitinho no cabelo, né? Que tava muito desgrenhado. Eu acordei, aí eu tava dormindo com uma trança. Aí já comecei a gravar o vídeo pra vocês e tava assim, não tava legal. Aí eu desembarassei ele todinho. Fiz um rabo... Ai, vocês tão caindo. Fiz um rabo de cavalo, ó. Enfim. E aí eu queria dar uma diquinha pra vocês de um produto que eu tô usando. Que assim, já falei nos stories do Instagram. Se você não me segue, inclusive, eu já vou deixar o arroba aqui pra vocês me seguirem. Tá? Lidiane Bergman, eu comento muita coisa em tempo real com vocês lá pelos stories. Então eu vou dar uma diquinha pra vocês de um produtinho da Bio Extratos, que eu tô usando todas as noites, que são esses comprimidos mastigáveis aqui, ó. Eu falei sobre ele já no feed, já falei nos stories e tô falando aqui com vocês. Porque é uma indicação, assim, de best range forever, entendeu? A Bio Extratos, vocês sabem que tem vários produtos pra cronograma capilar, cabelo seco, cabelo oleoso, cabelo loiro, cabelo colorido. Pra todo tipo de cabelo. O cuidado que você precisa, você vai encontrar no site da Bio Extratos. Juro. O momento que seu cabelo estiver passando, tipo assim, Ai, Lidiane, meu cabelo acabei de passar por um corte químico, vai ter produto lá pra você. Vai ter produto resgate, vai ter produto pra reconstrução. Eu amo muito isso na Bio Extratos, porque tem pra tudo. Pra absolutamente tudo. E como eles têm pra absolutamente tudo, eles sempre estão criando produtos novos pra continuar tendo pra absolutamente tudo. E esse aqui é um dos novos lançamentos da Bio Extratos, que é a linha Mais Hidra. E em específico, esse produto aqui, que são comprimidos mastigáveis, é um suplemento. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma cartelinha assim. Não vem só essa cartela não, é porque eu já tô tomando há muito tempo, então as outras já se foram. São comprimidos rosinhas, assim, que você mastiga, ele tem um gostinho de chiclete bem agradável. E ele tem ácido hialurônico, vitamina D, complexo de vitaminas e minerais. Múltiplos benefícios pra pele e cabelo. E, gente, assim, ácido hialurônico é uma coisa que eu uso no meu rosto. Então é algo que me agrada muito. Agora, ácido hialurônico pro cabelo, eu nunca pensei em poder usar ácido hialurônico no cabelo. E agora eu posso. Porque, além de ter esse comprimido mastigável, né, eu mastigo toda noite ali, hum, hum, meu cicletinho da Bistratus. Também tem uma linha completa, que inclusive está aqui em minhas mães, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a máscara de hidratação. Olha o tamanhão, gente, comparado ao meu rosto, ó. Ela é muito grande. Essa linha, ela é principalmente indicada pra quem tem cabelo ressacado. Então, se esse é o seu tipo de cabelo, já fica aí de olho. Aqui é um finalizador, que tem proteção térmica, que você pode passar no cabelo antes de você escovar, antes de você botar fonte de calor. Também tem filtro solar nele, então você pode estar protegendo o cabelo antes de sair pro sol e tudo mais. E, enfim, pra finalizar seu cabelo mesmo, né? E tem o shampoo e condicionador, ó. Babadeiros. É uma linha muito completa, ó, como eu tô mostrando pra vocês. Estão vendo? Mais o comprimido. Ou seja, se você usa todos os produtos da linha e você associa com esses comprimidos mastigáveis, sério, é assim, um bum na sua carreira, minha filha. Então fica de indicação pra vocês. Vamos ver o que o Daniel tá fazendo, minha gente. Tava o tempo inteiro aqui falando com vocês. Esqueci do bichinho. Daniel! Eita, como rebola, menina. Tá fazendo o quê, Ninho? Estou finalizando o teu vídeo. Eita, como é dita. Vocês estão gostando do conteúdo do Insta, minha gente? É Daniel que edita tudo, viu? Ele faz todo o babado acontecer. Ele me deixa bonita. Olha ela falando, pra o povo parar de dizer que eu sou um... É, pra vocês pararem mesmo, entendeu? Porque o povo fica dizendo que Daniel é vagabundo. Que Daniel só fica em cima da cama. Ele fica em cima da cama porque ele edita os vídeos em cima da cama, ué. Saibam que quando vocês fazem esse tipo de comentário... Eu tô nem aí. Eu não ia falar isso, não. É já que tu falou. Eu, hein? Não, mas eu tô falando sério, minha gente. Daniel, ele fica aqui na cama porque é o lugar que ele prefere ficar. Então ele edita os meus vídeos aqui na cama. Ele estuda aqui na cama. Porque Daniel tem estudado muito ultimamente. Algumas coisas que... Enfim, da vida particular dele. Não é coisa da internet, não. Então ele estuda, ele faz curso aqui deitado. Mais uma coisa, vocês têm razão. Ele é preguiçoso pra fazer as coisas em casa. Aí sou, viu? Daniel, eu odeio fazer as coisas em casa. Só sobe pra mim. Agora eu vou falar longe dele. Porque ele não gosta que eu fique falando desses assuntos, entendeu? Porque por ele, ó... Tanto faz como tanto fez. Mas eu sinto que eu preciso conversar sobre isso com vocês. Porque eu converso sobre absolutamente tudo aqui com vocês, minha gente. E como desrespeitar a mim também. Porque quando vem esses comentários ofensivos aqui... Porque a finalidade desse comentário é só ofender. Entendeu? De ficar dizendo que ele é um vagabundo. Que ele é encostado. Que ele não faz nada. E quem acompanha o canal aqui sabe que isso não é verdade. Daniel, ele foi o meu maior incentivador pra eu começar na internet. Entendeu? Ele sempre disse que eu era capaz. Que eu conseguia. Muito antes de eu chorar. E dizer, ai, nossa, não consigo. Ele foi a pessoa que disse, você consegue sim. Isso no início da pandemia. Ele disse, não, vamos, vamos. Você consegue. Eu te ajudo. Ele sempre mexeu com edição de vídeo. Então ele disse, não, você vai conseguir. Eu vou te ensinar. Ajeitava uma coisa aqui. Alinhava uma coisa ali. E eu fui descobrindo talentos em mim que eu nem imaginava que eu tinha. Porque ele teve força de vontade de me ajudar. Então tudo que eu sei hoje, tipo, até a minha dicção, minha gente. Até o jeito que vocês falam assim, nossa, Lidiane, como você é fluida com as palavras. Como que você, sabe, faz acontecer. Até isso foi um aprendizado. E ele me ensinou muito sobre isso. Então, vê comentários hoje em dia, assim. Que é um momento que a gente tá aqui em São Paulo. Que ele abdicou a vida dele em Recife. Porque quem acompanha o canal há mais tempo sabe que Daniel trabalhava em Recife em dois horários diferentes. Daniel é concursado. Ele tem três faculdades e uma pós-graduação. Então, ele trabalhava como professor. Ele dava aula presencial, assim, né? Em sala de aula. Ele também era coordenador de evento. Então ele fazia vários eventos em Recife. E eu, Lidiane Bergman, pedi pra ele, pra que ele trancasse a vida dele lá por um tempo. Pra vir pra cá, pra me ajudar. Então, assim, vê comentários como esses. Que vocês, algumas pessoas colocam, obviamente. A maioria é sempre muito compreensível. Mas alguns poucos comentários, assim, também deixam a gente triste, entendeu? Eu faço vista grossa muitas vezes. Porque, pra mim, os comentários positivos são muito mais importantes. Mas, já que vocês me dão a liberdade de conversar sobre tudo aqui com vocês, tô conversando. Então, por favor, parem de falar da vida das pessoas como se vocês conhecessem. Porque, assim, se minimamente você conhecesse, você não ia se dar nem o trabalho de tá comentando, assim, sabe? Ninguém, você, tipo, meu, parece que são pessoas que literalmente não fazem ideia do que a gente tá fazendo aqui. Então, é esse tipo de coisa, sabe? De que, assim, eu sei que se dependesse de mim sozinha, eu e Lidiane Bergman, eu não estaria onde eu tô hoje. Porque nunca passou pela minha cabeça que eu era capaz de fazer algo como eu faço hoje. Eu era professora de dança. E, pra mim, eu estava muito confortável. Eu estava numa posição muito confortável. Era algo que eu dominava, porque eu estudei dança desde os meus 14 anos. Eu me formei em dança. Eu fiz tudo, sabe? Então, pra mim, eu estava extremamente confortável. Então, eu jamais iria arriscar aparecer na internet, botar a minha cara aqui, a estar falando com vocês. Então, é um processo. E ele faz parte de todo esse processo. Então, eu gostaria muito que as pessoas que comentam sobre isso nos vídeos, estejam assistindo exatamente esse momento que eu tô falando. Pra poder elas entenderem um pouquinho vindo de mim. O quanto que isso não é justo com a gente, sabe? Com ele e comigo também. Porque se vocês acham que vocês falam isso e estão me enaltecendo, vocês não estão não. Vocês estão me magoando também, tá? Mas, é isso. Fica, gente. O resgate da cachorra. Toma, Daniel. Toma, toma, Daniel. O resgate da cachorra. A gente tá indo no... Como é o nome? No pet agora. A gente aproveitou que deu uma estiada, menina. Uma coisa assim, de Deus, entendeu? Muito rápida. Pra poder ir lá levar ela. A bichinha. Eu fico com tanta pena, minha gente. Porque ela fica se tremendo. Ela fica com medo. Achando que a gente não volta nunca mais, sabe? Mas tem que levar. Tá chovendo? Tá, né? Aham. E agora? Mamãe foi pegar uma sombrinha. Eita. Como vai ficar felosa? Eita. Tarraba, por que você tá se fugindo da sombrinha? Pra ela ficar embaixo. Não, não precisa. Dá pra todos. É logo aqui, minha gente. Uma pobre maquiagem na chuva não dá, entendeu? Ele tava repangalizando e troveando. E eu gosto. Eu não gosto não, também. Tomara que tenha vaga, né? É banho e talse higiênica. Só tô agindo? Isso. Vem pra também, pra você? Pode. Você traz ou tem que puxa? Eu trago, é aqui do lado. Vou botar um pouquinho. Vou fazer rapidíssimo. Tá bom. Olha ela tremendo, Daniel. Faz uma varinha verde. É isso. Essa Chanel é muito sortuda, viu? Eita, não tinha vaga pra ela, não, menina. Ela foi o líder da vida. Chega pra hora de tremendo. Tá parecendo aquele cachorro. Como sem fim. Olha, olha, olha. A cara dela, papada. Não tinha vaga pra ela, minha gente. Só vai ter amanhã. Aí amanhã de manhã, de 10 horas, eu tô trazendo ela. Pra ela ficar limpa, cheirosa. Queria estar gravando um vlogzinho mais interativo pra vocês. Uma coisa mais na rua, no supermercado, uma coisa mais, sabe? Mas não deu, minha gente. A chuva boiou tudo. Mas eu espero que vocês estejam gostando. Porque alguns de vocês sempre pedem. Ih, ele faz vídeo de rotina. Mostra vídeo, sei lá, arrumando a casa. E, enfim. Bom, foi só o que teve hoje. Tô limpando agora aqui o fogão. Porque naquela hora eu limpei os balcões daqui. Lavei os pratos. Mas não limpei o fogão. E esse meu fogão tá pela hora da morte, minha gente. O forno não funciona mais. Ele não cabe exatamente aqui. Onde é o local, né? Porque quando a gente chegou aqui nessa casa. Quem viu aí nos primeiros vlogs de mudança. Viu que essa cozinha, ela é meio planejada. E aí o fogão que era daqui. Era daqueles grandões, assim. Tipo, seis bocas, sabe? E o meu é só ali quatro. Aí, mas não tô me incomodando não, gente. Olha, pra mim. Tá ótimo, entendeu? Eu só tô me incomodando com as coisas que faltam comprar. Tipo, guarda-roupa. Eu quero um guarda-roupa no estúdio. E eu quero um guarda-roupa no meu quarto. Porque não tem. Aí eu preciso comprar. Dois guarda-roupas, assim. Pra colocar um em cada lugar. Aí, o que mais? Mas quero reformar o estúdio lá de cima, né? O sótão. Pra quem viu no último vídeo aí do karaokê. Vocês viram que tá uma bagunça lá. E eu quero muito organizar, sabe? Deixar bem bonitinho. Criar mais um ambiente. O escritório. Eu quero muito comprar a cadeira gamer. O balcão. Pra Daniel ficar lá. E conseguir editar os vídeos, assim. De forma confortável. Porque acaba querendo ir estar na cama. Porque é a forma que ele mais se sente confortável. Mas eu quero que ele fique sentadinho. Que melhore a postura. Porque esses negócios, assim. De ficar ele estando deitado. A gente prejudica o ambar dele. Vou jogar um multiuso aqui. Um produtinho. Passar um paninho. E é isso. O fogão tá limpo. Pelo fogão. Agora eu tô guardando esse prebotinho aqui, né? No lugarzinho. E eu acabei de perceber, meninas. Que a gente não almoçou. A gente acabou acordando tarde hoje. E aí o almoço passou desapercebido. O almoço passou desapercebido. E passou desapercebido também que não tinha almoço. Vocês entenderam? Enfim. É o que eu tô fazendo. Eu tô descongelando esse peito de frango aqui. Eu não tenho micro-ondas. Então eu deixo descongelando tudo assim mesmo. Aí já separei aqui o feijão. Vou deixar ele de molho. Que aí de noite eu faço. Agora são umas três horas da tarde. O certo mesmo era eu ter deixado de ontem pra hoje. Mas como eu não deixei de ontem pra hoje. Vai assim mesmo. Quando pular com as sete horas eu faço. Aí deixo aqui. Vou fazer um macarrãozinho também. Daí eu preferi esse macarrão aqui. E eu não tenho preferência. Qualquer um eu compro. Aí eu comprei esse. Vem pro quarto agora, minha gente. Porque normalmente o quarto é a primeira coisa que eu arrumo. Assim que eu acordo. Só que essa casa tá sendo uma exceção. A casa é tão grande. Que tipo assim. Eu não vejo a bagunça. Eu passo mais na metade do dia. Lá embaixo. Ou no meu estúdio. E aí acaba que eu saio da cama. Aí eu desço. Como café. Faço as coisas lá embaixo. Aí vou pro estúdio. Gravo. E acabo que esqueço do quarto. No outro apartamento era muito mais fácil de lembrar. Porque tudo dava pra ver. Tipo da sala dava pra ver o quarto. Do quarto dava pra ver a cozinha. E aí ficava nas minhas vistas. E me incomodava a cama desforrada. Aqui. Como a casa é extremamente grande. Acaba que às vezes passa desapercebido. Mas tô aqui agora pra arrumar. Deixar tudo forradinho. O Dan tá lá embaixo resolvendo o negócio da cortina. Que caiu. Ele tá arrumando. E aí eu vou dar uma geral aqui. Definitivamente a rotina de hoje. Que era pra ser de mercado. E de levar cachorro pra tomar banho. Virou cola quente organizações. Eu decidi trocar todas as capas das almofadas. Porque as almofadas eram natalinas. Vocês lembram? E aí eu tinha todas as capas novas que eu nunca usei. Aí coloquei. Todas aqui agora. Tão vendo? Nas almofadinhas. Vou trocar a manta. Tava com essa vermelha. Vou botar a azul. O Daniel tava dando um jeito na cortina ali. Que agora tá top demais. Porque é assim, né? Eu até ia ficar calada. Mas vamos adorar aqui. Xandé, eu tenho uma casa de 250 metros quadrados pra cagar. E mijar. E ela caga e mijar onde? No tapete. Aí lá vai a gente. Feito umas quenga de novo. Tirar esse tapete daqui. Porque a bonita decidiu fazer xixi. Vai. Eu levanto o sofá e tu puxa. Tá confortável? Agora que eu já tirei toda a sua baderna. Tirei o tapete, minha gente. Pra botar pra lavar. Tá confortável, Chanel? Tá delícia? Bom, cá estou eu na saga. Pegando tudo que tá sujo aqui. Foi até bom, viu, minha gente? Essa minha programação de hoje ter dado errado. Porque aí eu fiz várias outras coisas. Ó, trouxe o tapete pra aqui. Já peguei um outro que tava lá em cima. Pode também. Aí tô botando aqui porque tá chovendo. Já tô deixando a água cair em cima aí. Amanhã eu lavo ele. Agora eu venho aqui na lavanderia porque eu preciso colocar os tapetes do banheiro pra lavar. E aí eu tirei tudo lá. E agora é só botar um sabãozinho, né, galera? E deixar a maquininha, minha amiga, trabalhando. Ai, máquina é uma bênção de Jesus, né, minha gente? Olha, eu trouxe uns presentes pra você. Legal. Quer? Não precisa não, porque eu já peguei. Não? Você pegou luva? Pegou bucha? Ah, você vai lavar esse banheiro bem lavado, minha filha. Aconteceu um desastre no banheiro de Daniel, minha gente. Olha isso. Tá dando pra ver? Olha isso aqui. A madeira do armário. Daniel pouco usa esse babado aqui. E aí não percebeu. Quer dizer, demorou a perceber, né, que o armário cedeu e tava caindo água. Do cano aqui embaixo. Gente, uma catástrofe. Mas aí eu fotografei, tava bem horroroso ali no rosto. Aí ele já tirou metade da sujeira. E aí eu vou colocar esse plástico enquanto a gente decide o que fazer. É. Porque a gente não sabe mexer com essas coisas, né? Mas o Daniel tá dando um trato ali, botando um plastiquinho resolvendo. E é bom que lava esse banheiro, né? Que tá mal cheiroso. Trouxe luva pra você. Trouxe bucha, água sanitária. E tutupam pra você lavar. Viu? E tá menino, tem até uma vela no banheiro. Tudo limpo. O Daniel já arrumou seu banheiro? Eu não. Você não limpou seu banheiro, não? Limpou, minha gente. Tá tão bonitinho. Eu vou lá mostrar pra vocês. Ele tá com vergonha. Tem tua toalhinha ali, ó. Peguei essa toalha limpa pra tu botar lá, ó. Chanelzinha. A gente tá muito confortável dormindo enquanto a gente faz toda a faxina. Entendeu? Já meti incense em tudo quanto é canto. A cama já tá limpinha. O Daniel já limpou o banheiro dele. Olha como ele organizou os produtinhos, minha gente. Ai, ai, ai. Que organizado. Essa casa aqui que só a misericórdia. A casa tá cheirosa. Tá tudo limpinho. Vou encerrar o vídeo. É isso, gente. Vocês gostaram do vídeo? Vou terminar agarrada aqui nesse porta-escova de dente. Se gostou já sabe, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho que é muito importante pra vocês não perderem a notificação de vídeo, tá? Uns dias vocês me veem bonita aqui no canal. No outro vocês me veem assim todos de uma telada. É sobre isso, minha gente. É isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.